a gente tô passando por aqui a paz de senhor para todos tô passando aqui para mim iniciar aqui de vídeo eu vou participar do ensaio da senhora na minha igreja aí vai ter um lanche para a senhora aí cada senhora vai levar um alguma coisa para a gente lanchar lá né aí eu comprei o bolo mostrar aqui para vocês comprei esse bolo aí cortei botei aqui né aí vou levando um bolo e se der o que der para mim gravar lá eu gravo para mostrar para dividir aqui por vocês o que der que pode ter música né aí também não posso colocar né e é isso gente espero que vocês gostem do vídeo bora e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente tô passando aqui dando a paz do senhor eu para todos é comunicar vocês aí porque eu vou participar do um um lanche da unção ontem no mesmo no meu na minha igreja que é o dia do ensaio da senhora aí fizeram diferente aí eu vou postar aqui para vocês né que eu consegui gravar lá vou postar aí para vocês e hoje era o término da da lição da escola bíblica né aí a minha menina no grupo do jovem ela minha menina a sara quem ganhou né que é quem não não faltasse na perante aquele período né da das escolas das lições quem não faltasse nenhuma vez ia ganhar uma bíblia e a sara na sala do jovem ela ganhou ela vai mostrar que a bíblia que ela ganhou que é linda eu já vi né ela vai abrir aqui o embrulho vai mostrar mostrar vou mostrar aqui coisa maravilha de Deus quando a pessoa se esforça né Deus ajuda olha que coisa linda ela tá ainda praticada né ela ganhou ainda agora ali na igreja presente de Deus na palavra de Deus tá escrito né te esforça que eu te ajudarei muito era muito jovem que tava participando era a sala toda do jovem mas só ela que não teve falta nenhuma e ela ganhou essa maravilha né é um presente ter um presente também da sala dos adultos né aí duas irmãs ganhou né e a do jovem foi a minha menina a sara tu vai abrir aí sara agora ela vai mostrar aqui por dentro né irmão como não é né é uma bíblia todo mundo sabe que é uma bíblia mas pra gente deixa a gente tem que abrir compartilhar com as pessoas né e convidar você que faz parte das suas que tem já congrega já é evangélico que você venha ter um encontro com Deus se esforce né para Deus alterar na vida de cada um olha que coisa linda ela já tem uma né mas faz tempo que ela tem e agora tá aí ó essa maravilha que ela ganhou eu vou compartilhar aqui com vocês espero que vocês gostem do vídeo e é isso gente fique todos com a paz do Senhor e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri